Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal, hoje eu estou aqui no Bleach Brasil e estou de volta aqui com aquele char do vídeo passado, obviamente, como eu falei para vocês o char tinha voltado para o level 1, tinha dado um rollback, mas aí eu no outro dia quando loguei, deixei da mesma forma que eu tinha largado ele antes do rollback, no caso level 91, a única coisa diferente que eu consegui foi essa marca que eu dropei lá no início onde eu mostrei para vocês como pá no começo, beleza? Então só foi isso, basicamente diferente, de resto está ok, ia ter triple XP, eu não sei se está com o triple, mas ganhamos três dias VIP e eu só estou com um agora, porque eu não loguei, eu sou bem babaca, enfim, vai fazer o que? Foi parada de tempo mesmo, agora a gente vai testar as magias do Uraha, para prosseguir com toda a parada, olha véi, o cara jogou ali um helmet da Rukia, que dropa da própria Rukia, que tem uma cave dela ali embaixo, com certeza, enfim né, mas o que eu tenho é melhor do roll, eu vou aqui, o que é isso mano? Ah, os trainers, os trainers mudaram de aparência, até isso véi, eu estava por fora, estava totalmente por fora, tem bastante gente treinando, deixa eu ir aqui, vou dar uma adiantada no vídeo para a gente ver as magias, para mim não está digitando técnicas e você está olhando e tal, enfim cara, vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menos ar de mim passando Mas depois é que eu quero frisar É que eu tentei não conseguir Então meu dia VIP acabou Enfim, provavelmente o triple XP também acabou E eu me fodi só nessa parada toda Enfim, tô nem aí Vamos lá, pegar o primeiro Reborn Eu creio que seja aqui Porque eu sei que pra Holos É num lugar diferente Então aqui provavelmente será o meu lugar E é isso mesmo Pronto, primeiro Reborn Dado Ura Harazão Com o primeiro Reborn Agora a gente vai upar mais uma vez No mesmo clichê de sempre E uma coisa que eu queria Ver nesse vídeo também Era Entrar no Ura Harazão Que eu morri no outro vídeo Mas enfim, cara, uma coisa também que eu tinha feito no outro Era pegar essa Student Legs Que foi lá na Segunda Task Porque eu tinha pego essa Orihimi Armor E eu não quis fazer a primeira Task Tá ligado? Pra pegar outra Orihimi Armor Que dava um pouco mais de Ki E Realt E eu resolvi pegar essa na Quest E tem outras Quest que eu quero mostrar pra vocês Bem simples que tem no jogo Mas aí eu preciso upar um pouco Então deixa eu dar uma upada aqui Que talvez eu até mostrei nesse vídeo Vamos simbora upar Tchau 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 Bom galera Consegui meu objetivo Eu tava nessa ilha aqui chamada Foalbringer Vulcão Pra conseguir uma Armor dessa daqui do Shad Ou Sado Pra quem preferir chamar de Sado Ela é um pouco melhor do que aquela que a gente pegou Iniciamente lá do Na Questzinha do começo E aqui é um lugar muito bom pra catar gold E também pra upar é claro Mas eu não vou upar aqui por enquanto Eu só queria pegar essa armor e sair vazado daqui Tô pegando aqui só pra ver se eu pego o level 300 Por isso que eu tô matando eles Mas é uma cave boa, galera Tem muitas caves dentro dessa Tipo, tem sado level 1, 2, 3 e 4, se eu não me engano Não sei se tem level 4, na verdade Provavelmente tem, não sei Enfim, vou tacar fora essa armor da Orihime Tava pensando em colecionar essas porras Mas pra que, né, velho Tá guardado aí no vídeo, então Não tá colecionando Eu quero essa Matar esse daqui Depois daqui eu quero uma espada melhorzinha Depois uma Pelo menos uma Boots melhorzinha, mas sei lá Ah, cara, parece que eu fico Essa student Boots é a que a gente começa Ou eu consegui na task Agora fiquei na dúvida, eu não lembro Mas enfim, né Vamos em menos a Island E essas cities aqui que eu tô viajando São todas free Então mesmo se você tiver um chá Com conta free Pode ficar de boa Que você vai poder viajar Nessas cities de boa, beleza? Vou adiantar o vídeo mais uma vez Pra não ficar chatinho Que eu tô só matando esses mobs Então não é tão legal de tá observando Ah, tá aqui fora agora Na roupa da Uli Rime, velho Será que eu quero Tá aqui fora outra coisa lá atrás? Enfim, né Só vocês pra verem Vamos lá E o próximo é level 600 A gente já tem um 7 até De boa, cara Acho que dá pra upar esse aqui Level 600 Com certeza que eu upei Level 600 com o pior aqui E depois que a gente der o segundo Reborn A gente vai atrás de outras quest Acho que agora não é hora Como vocês viram aí no vídeo Se prestarem bem atenção Vocês vão ver que Eu Não matei tão de boa Algum desses bichos Eu tive que ficar subindo Escada e descendo Então, cara Foi razoavelmente Tranquilo Não foi tão Tranquilo Mas, enfim Deu pra passar de boa Então Foi tranquilo, né Agora a gente vai upar o level 600 Pro próximo vídeo Já tentar vir com o próximo Reborn Eu não sei se Se vai dar certo Eu já ia dizer Terceiro Reborn Mas, quer dizer Segundo Reborn vai ser, né Então vamos sair daqui Eu não vou upar aqui Eu vou upar em outra Cavezinha E É isso, galera É isto, galera Que eu queria mostrar Nesse vídeo O desempenho do meu chá Estamos aqui level 333 em vídeo Sei que eu poderia upar Muito mais Mas nosso tempo É bem limitado Peguei uma hora aqui Do meu dia Pra estar gravando isso E essa hora é 1h58 Neste exato momento E Amanhã eu trabalho De seis horas Quer dizer Amanhã não Daqui a pouco Eu pego no trabalho De seis horas De tarde Provavelmente Eu vou ficar com sono Da porra Mas é isso O vídeo está feito Não sei quando eu vou postar Ainda vou editar Hoje é dia 3 E espero que tenham curtido Este vídeo Avaliem galera Se estiverem curtindo Essa série No momento que eu estou gravando Esse vídeo Eu acho que o vídeo O vídeo primeiro Dessa série aqui Não atingiu O meu visualização Eu acho Enfim Mesmo assim Eu vou continuar trazendo Porque eu estou gostando De jogar o joguinho E É isso aí galera Apoie Não se esqueçam Eu estou indo diretamente Para a cave lá Vou catar Porra velho Você pode subir A escada Eu não vou hoje No do Então fica para um próximo Beleza Até mais Valeu Não se esqueçam De avaliar Fui E